Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Notícias do Campo, já em clima de Natal. Confira os destaques de hoje. A apta de Votuporanga se torna centro especializado de pesquisa em seringueira. Chegada do final do ano, faz a venda de carne de carneiro triplicar. Você vai ver uma reportagem sobre uma planta desconhecida na cidade de Miristrila, na receita da semana especial para o seu Natal, panetone com sorvete. O Notícias do Campo está no ar. Bom dia! Começamos o programa de hoje com uma ótima notícia para Votuporanga e região. A unidade de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a apta, se tornou um centro especializado de pesquisa em seringueira. O decreto foi assinado em 4 de dezembro pelo governador Geraldo Alckmin. Melhoramento genético voltado para pesquisas. Esse é o objetivo da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a apta de Votuporanga. O lançamento de clones traz benefícios para toda a região e são disponibilizados para os produtores. Erivaldo é pesquisador da apta e fala dos benefícios dessa conquista. Nossa unidade aqui é a principal, que trabalha com melhoramento. Com a criação desse centro, a gente visa ampliar essas áreas de atuação, para a gente trabalhar em toda a cadeia da seringueira, todo o manejo, fortalecendo a produtividade de um modo geral. E até então, o nosso trabalho é de obtenção e avaliação de clones. A gente tem, por volta, hoje no campo, em torno de 600 clones. E na nossa coleção, mais ou menos, um pouco mais de 200 clones. Que a finalidade é fazer difusão de tecnologia com esse material que a gente lança. Fornecendo hastes para o viverista multiplicar os melhores materiais. Recentemente, nós lançamos a série IAC500. São uma série de clones que são mais de 40% mais produtivos do que o clone mais plantado no estado de São Paulo. Então, com essa obtenção de novos clones, avaliação e difusão, a gente tenta atender toda a cadeia. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de borracha, com 80% da produção do látex. A unidade de Votoporanga conta com 30 hectares de seringueira e conduz atualmente pesquisas com 600 clones. O intuito do centro de seringueira e de sistemas agroflorestais é investir ainda mais no melhoramento genético e aumentar a produtividade. Nós vamos poder avançar mais em outras áreas de pesquisa. Na área de manejo de solo, para melhorar a fertilidade do solo, manejo da cultura realmente, de pragas e doenças da cultura. Diversificar os trabalhos de melhoramento genético com novas tecnologias de marcadores. Embora a gente já faz isso em parceria com o Unicamp e com a USP, a gente vai continuar fazendo e vai poder ampliar esses trabalhos. Isso tem uma importância muito grande para a região, porque essa região aqui hoje é a principal produtora de látex no estado de São Paulo, responsável por 80% da produção. E o centro de seringueira aqui é um aporte importante para garantir a sustentabilidade dessa atividade a longo prazo, que é o que todo mundo quer. Com a chegada do final do ano, um prato típico da mesa dos brasileiros é a famosa carne de carneiro. A venda nesta época triplica e quem comemora são os criadores. Há oito anos, João começou com a criação de carneiros. Hoje, são 600 cabeças na propriedade, entre fêmeas, carneiros reprodutores e cordeiros destinados à venda. O início do investimento, segundo ele, foi elevado, mas a produção é rápida. Você precisa de uma certa estrutura, precisa de barracão, precisa de... As matrizes não são muito baratas, né? Normalmente o pessoal agrega um pouquinho mais de valor nas matrizes, né? Então, os reprodutores também, eu só coloco o reprodutor registrado, só reprodutor de ponta, de cabanas famosa, né? Então, é um pouco alto no início, mas vem a compensação depois. O cruzamento genético foi o foco para a criação. Eu faço uma criação aqui de doper com santinês, então dá um cruzamento industrial. Aí o cordeiro sai com uma carcaça bem melhor, ele dá cobertura de gordura, né? E ele dá uns cortes mais bonitos, né? E dá um rendimento de carcaça de 13 a 15 quilos. Então, sai um padrão excelente, carne super macia. Com a chegada da época de festas, a procura aumenta muito. Nesta propriedade, o número de animais vendidos triplica. A venda de 10 cabeças passa para 40 por semana. Esses aqui já tem destino certo. O pessoal procura muito para fazer churrasco, essas coisas. Aí, vem gente muito de fora. E como a gente conseguiu um certo padrão de carne, então aumenta muito a procura. Da criação para a venda, carneiro inteiro em pedaços ou temperado. Agora, é só aproveitar as festas de final de ano. A exportação do milho no estado foi positiva no mês passado, com maior embarque mensal da história. O Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, o IMEA, aponta terem sido enviadas ao exterior mais de milhões de toneladas. O que representou 66% do volume nacional e mais de 45% do aumento em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a quantia já chega a 13,4 milhões de toneladas. Vamos agora às cotações agrícolas. A rouba do boi gordo em Jale, 115 reais. Em Lins, 105 reais. E em Presidente Venceslau, 113 reais. O milho à saca de 60 quilos, em Jaboticabal, 24 reais e 40 centavos. Baixa em Santos, 27 reais. E em Sorocaba, 23 reais. O tomate de mesa à caixa de 22 quilos, alta em Itapeva, 36 reais e 60 centavos. Em Itapetininga, 34 reais e 20 centavos. Em Campinas, continua estável, 44 reais. A laranja de mesa à caixa de 40 quilos, em Araraquara, continua estável, 17 reais e 10 centavos. Alta em Barretos, 13 reais e 70 centavos. Na região de São João da Boa Vista, 9 reais e 80 centavos. A soja à saca de 60 quilos, fechou a semana cotada em 58 reais e 10 centavos, na cidade de Barretos. Em Avaré, 72 reais e 30 centavos. Alta em Assis, 68 reais e 40 centavos. E no próximo bloco, você vai ver uma reportagem sobre uma planta desconhecida na cidade de Mirestrela. Na receita da semana, panetone com sorvete. Eu volto já, não sai daí! E no próximo bloco, você vai ver uma reportagem sobre uma planta desconhecida.